Continua sendo procurado o responsável por uma tentativa de homicídio no Vale do Aço. Segundo escrito no boletim de ocorrência, a vítima é um homem de 32 anos e essa ação criminosa foi registrada na madrugada desta sexta-feira. A Gisele Ferreira chega para contar detalhes sobre esse crime que aconteceu em Joanesia, né Gisele? Nico, esta tentativa de homicídio em Joanesia foi uma vítima de 32 anos. Este homem contou aos policiais que o patrão dele se envolveu em uma briga com outro homem que estava armado e quando ele entrou no meio para poder separar, essa discussão acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo. Ele foi levado a um hospital em Patinga e os projéteis acabaram ficando alojados no corpo da vítima que, segundo os médicos, não corre risco de vida. Um dos detalhes desta ocorrência é que, segundo a vítima, o autor lhe deve R$ 2 mil em dinheiro. Isso chamou muito a atenção também dos policiais porque, embora a vítima tenha oferecido informações ali que ajudassem a polícia, ficou o tempo todo falando sobre vingança. O suspeito, que acabou baleando essa vítima, ainda não foi encontrado pela polícia. Nico? Obrigado, Gisele. Paz para Joanesia, né? Misericórdia.